Olá galerinha, como muitos de vocês me pediam a rotina da noite, Duda faz a rotina da noite, Duda, já vai ser a rotina da noite, teve uma que colocou, Duda, já tem 4 meses que eu te peço, não foi, tô aqui pra fazer então, pede desculpa a ela, Duda, desculpa por ter prazer do tanto, vai ser isso aqui pra vocês, então, vamos lá pra minha rotina da noite, a galerinha já vai deixando seu like, e se inscrever no meu canal caso você não se esqueceu, então vamos lá, galerinha, a mamãe veio correndo pra casa, aí ela tava fechando a portinha na minha casa, não galerinha, sabe o que que é? É que, eu não sei se vocês já viram o vídeo, a rotina da manhã da Duda, que vai tá aqui em cima nos cards, então vocês viram que a Duda vai pra escola de carro, leva a Duda, olha a Duda dançando, eu levo a Duda de carro pra escola, como o detalhe só tá eu e a Duda dentro de casa, então eu falei, Duda, espera aí rapidinho, que eu tenho que correr pra dentro de casa, para eu poder gravar, porque senão não tinha como eu gravar a Duda chegando, aí fechei a porta e falei, Duda, pode entrar, não foi na sua cara, Duda, eu pedi pra você esperar, tá bom, aleluia que eu cheguei com a escola, porque teve muito dever hoje? Sim, ou mãe, hoje a gente fez ditado de desenhos, ditado de desenhos? Gente, se você não viu o vídeo do meu material escolar, vai tá aqui em cima nos cards, olha, esse é o meu caderno de desenho, pra quem não viu. Cadê? Vamos ver o que que a Duda aprendeu hoje na escola em arte. Hoje a Duda teve um ditado de desenhos. Olha que desenho lindo, gente, que eu fiz. Olha que desenho lindo que a Duda fez. A gente queria deixar o meu farol, só que, né, cada tarde. Olha o meu planeta terra, gente, que lindo. Olha o planeta terra da Duda. É a planeta terra, porque eu fiz isso. A planeta, ah, porque é uma menininha. Olha o ditado da Duda de desenhos. Olha, deixa eu ver aqui, ditado de desenhos, é uma bananinha dançando balé. Ah, e o 2? O 2 é uma maçã lutando, é uma maçã lutando com aquelas luvas, sabe, pau, pau, pau. Luva de boxe. Opa, isso, lutando com alguém que parece mais um amamblinça, que eu não sabia de desenho. Esse aqui eu acho que é uma pera, sei lá. Uma pera dançando. Olha o meu passinho. Ah, tá linda. Agora, chega de falar. Achamos lindos os seus desenhos. Você desenha muito bem, só que não. Só que não. Gosta o seu caderninho. Não, ficou bonito, só que olha o meu morango voando de paraquete. O que é isso, gente? O meu morango é uma feira no mundo. Realmente, Duda. Até eu falei com a Ana Lídia. Ana Lídia, meu morango tá horrível. Tá horrível mesmo. Duda, e quando você chega da escola, o que você faz? É que a mamãe tá meia todinha no sofá, eu guardo. Mentira. Verdade. Verdade, gente. Ela deixa tudo espalhado. Mas hoje ela vai botar tudo no quarto, porque eu dei um jeitinho na casa. Então, ela tem que guardar tudo. Duda, bota tudo no quarto. Troca o seu uniforme. Olha o que ela faz, galerinha. Ó. Isso mesmo, galerinha. É isso mesmo que a Duda faz. Duda, gente. Essa rotina da noite é 100% real. É isso que eu faço mesmo. É isso mesmo. Então, se meu pé não for ruim. Então, Duda, vamos lá. Guarda o seu material, Ana de Dana. No seu quarto. Troca de roupa, que eu vou fazer o seu lanchinho. O que você toma? Como que você come quando chega da escola? Misto e todinho. O quê? Misto e todinho. É só isso, galerinha. De manhã. No café da manhã. E no café da tarde. E antes de dormir, ela também quer um misto e um todinho, galera. Mas não é sempre uma mamãe da todinha. Vai lá. Guarda as coisas no seu quarto, que eu vou fazer o seu lanchinho. Eu já guardei, já tá tudo guardado. Sério, Duda. Troca esse uniforme. Toma. Vai se filmando. Calma. Me ajuda. Galerinha, tô indo levar o lanche da Duda, porque ela lancha dentro do quarto. Ah, Duda, você tá de brincadeira, né, Duda? Galerinha, olha o uniforme da Duda. Ali, tudo jogado. Amanhã tem aula de novo. Eduarda, você acha isso bonito? Não acredito, né, Duda? Poxa. Eu não sei isso. Todo dia é isso. Guarda esse uniforme, Eduarda. Ó, o seu lanche tá aqui. Olha, galerinha. Que coisa feia que a Duda faz. Larga tudo espalhado. Não, mas a preguiça é feia. Ah, ela trocou de roupa. Mas a preguiça é tanta. Gente, não é bobo pelo meu cabelo. Porque quando as queimam, a gente fica brincando de queimar. Queimado não, na verdade. É pique gelo. Gente, eu tô assistindo Julia MyNigirl. Meu canal preferido. Galerinha, grava um pouquinho pra rede responder os comentários do meu vídeo. Aqui, só pausar aqui também. O que eu tô vendo? Porto. Vamos lá. Ô mãe, tô com o fio! Bota um casaco, Duda Não, não quero Eu quero um cobertor Vai, vai que eu vou buscar Galerinha, já são quase sete horas da noite E olha só como ainda tá Aqui no Rio, tá em Olavo de Verão Então, olha só como é que tá Em vez de ficar escuro Galerinha, olha o vídeo que eu fiz Destruindo Orbex no Fogo Se você não viu, vai lá ver que tá super divertido Vocês vão ver o que aconteceu Olha, eu vou mostrar um comentário de alguém aqui Deixa eu ver Esse aqui, ó Eita, que isso? Aqui Gente, o bom que no celular já vem escrito o nome da pessoa Opa Gente, e no celular? É bom que você pode botar emojis Então fica super legal Se você quiser botar esse aqui, você consegue Se você quiser botar esse aqui Igual eu vou botar É, quando a gente responde pelo computador Não consegue botar emojis É, mas a mamãe me falou que tem um aplicativo que dá sempre pra botar emojis É Eu só consigo fazer o coraçãozinho lá Galerinha, obrigada pelo todo o carinho de vocês Nos comentários, na minha página no Facebook Muito obrigada pelo carinho de vocês Eu amo todos Ah, agora vai lá no Facebook Responde alguém lá Ô mãe, olha Olha o nome da Cauane Ih, eu sou a Cauane Será que eu sou amiga da escola, Duda? Ai, você tá com duas peixinhas Será que eu... Se eu clicar aqui Ah, não Mas aí deve ter o nome do pai ou da mãe dela Mãe, deixa eu ver Depois eu ver Eu acho que é ela sim, mãe Você acha que é ela? Eu acho Ah, então manda um beijinho pra ela Pergunta aqui no vídeo se é ela pra ela deixar aqui nos comentários Cauane, se é você aqui, olha, nesse comentaruzinho Nesse comentar, é... Michel... Michael, né mãe? Michel Oliveira Michel Oliveira Bota... É... Fala aqui nesse vídeo se foi você que botou esse comentário, Cauane É Cauane que estuda com a Duda na escola da Duda É, gente Porque tem Cauane fãs, tem Cauane da minha escola Ou sei lá Duda, cadê você? Estou aqui Aonde? Aqui O que é o homem que você tá embaixo? Gente, parece que tá no inverno, tá muito frio Tá frio mesmo hoje Como é que o outro tá aguentando com essa blusa? Eu vou ficar embaixo e cobertou O que que você tá aprontando aí? Estou na minha... Mostra pra gente Gente, tá na minha página Se você ainda não curtiu ela, vai lá curtir Tá na sua página descabelada Gente, não liga pro meu cabelo Porque quando eu chego da escola... É assim mesmo, sabe? Olha, galerinha, a página da Duda no Facebook Eduardo Ferrão Segue lá Segue a Duda lá no Facebook Cadê? O que que você vai fazer lá na sua página? Eu acabei tirando Opa Meu recadinho daqui, ó Vamos ver algum recadinho? Vamos lá Podemos fuxicar no seu recadinho, Duda? Pode E vamos ver... Essa aqui é a Maria Duda Cadê? Eu acabei tirando um recadinho Ou você vai fazer? Porque eu queria ir Eu vou pro Rio de Janeiro E eu tava pensando em ir Se você fizer, né? Mas Se você não fizer Não tem nada não Nossa, que legal A Maria Duda tá vindo pro Rio de Janeiro E queria que a Duda fizesse um encontrinho Pra ela poder conhecer a Duda Duda, manda um áudio pra ela Avisando que você tá gravando a sua rotina da noite E que ela vai passar na sua rotina da noite Se ela autoriza, né? Olha, mãe Carla Larissa Hum, que legal Gente, eu amo o nome Larissa Manuela Ela me chamou de linda Ah Ai, gente, olha isso Cadê? O que ela botou? Quem é essa? Carla Larissa Você tem um WhatsApp? Obrigada Te amo Manda um áudio, por favor O que ela mandou no áudio dela? Oi, Duda Pra falar que é você Você pode mandar um áudio? Oi, Duda Você pode mandar um áudio? É sempre assim Ai, manda um áudio Toda vez que alguém me pergunta Duda, você pode mandar um áudio? É sempre assim Duda, você pode me mandar um áudio? E muitos recadinhos Dizendo que gostam de você, né? É verdade Mas qual, Duda? Escolhe mais um Jennifer Sousa Olha aqui Entra aí pra gente ver Olha, gente Ela tem a foto da Lábia Sama Noela Essa aqui, olha A Fernanda dos Santos Hashtag Amo Lábia Sama Noela Duda, eu te amo Até hoje Eu acredito que você está falando comigo Quantas pessoas falam com você? Ai, querida Calma aí, eu vou botar um emoji Galerinha, eu vou botar um pouquinho mais Aqui, né? Mas agora chegou a hora de fazer Eu vou te casa Estava mais cansativo E aí, eu vou botar um emoji E aí, eu vou botar um emoji Cadê? 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 Galerinha, como hoje está fio Eu não vou descer lá Eu não vou descer Pra brincar lá embaixo E eu quase não desço lá embaixo Eu fico mais no computador Porque hoje é tecnologia Olha Então, eu vou ficar jogando aqui mais um pouquinho Luda, vamos tomar banho Ai, tadinha Bye, bye Galerinha, eu já acabei de sair do banho Eu já botei meu pijama lindíssimo Do Fronza Foi a Maria que me deu Me jantou assim, Maria Eu adorei pijama Muito bem E agora eu vou jantar E ver cúmplices Só que tá dando água Então, vamos lá pentear o cabelo Pra você poder jantar E poder ver cúmplices Vamos Duda, chega de papo Tá na hora da janta Vambora Vambora Galerinha, eu tô comendo macarrão, molho branco, peito de peru e brócolis. Tá muito bom. Vocês gostam dessa comida? Bate aqui nos comentários. Tá bem, mãe? Então, começou com o PCV, com o PCV, depois de você. E pessoal, a gente vai continuar com a nossa casinha. Gente, quando dá comercial, pra não ficar de problema, eu vejo o vídeo. Quem passa o seu tempo mais? Pegou o seu... Olha o meu computador. Nossa, Geraldo, você é um sábio de estressante que eu tinha que tocar as crianças da C1R. Olha, tô exausta. Ah, pelo jeito você não tá nem aí, né? Você nem quer me falar, eu tô ignorado. Você me passa depois o que vocês decidiram? Galerinha, eu amo cúmplices, não perco nenhum capítulo. É muito legal. Galerinha, e vocês? Gostam de cúmplices? Bota aí nos comentários. Galerinha, eu tô com muita samba. Mais antes, eu vou ler esse livro do Gato de Botas. Boa noite, meu amor. Boa noite, amor. Não esquece de rezar pra dormir, tá bom? Galerinha, a Duba já dormiu. Então, se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e tchau, tchau.